Eu gostaria de fazer um convite especial para você, seja membro do canal O Mundo Precisa mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Agora é Deus. Não começou ainda, agora começou. Estava aqui perguntando, já começou? Vai começar agora. Vai pegar fogo essa live aqui, gente. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Quem nunca, quem nunca desanimou? E desânimo no deserto, então, é certo, né? E, meu irmão, meu irmão, aproveitar aqui antes de a gente começar a falar sobre o desânimo no deserto, eu queria fazer um apelo para o pessoal que eu já fiz na live passada e deu muito certo, que foi o pessoal me mandar testemunhos. Porque é o seguinte, gente, nós temos lá uma série que está rolando no canal chamado Tempo de Graça. Poucos minutos na Nova Aliança. Então, gente, esses testemunhos, eles compõem esses vídeos. E, gente, está tocando muitas vidas. Está sendo muito importante esse teu testemunho. Então, gente, manda esse testemunho para mim no meu privado do WhatsApp, ou no privado da Thaís, ou no privado da nossa amiga Mari Girassol. Para isso, você tem que participar do grupo do WhatsApp, que lá estão os nossos contatos. Aí, gente, é um áudio de quatro minutos falando como estava sua vida, o que a Nova Aliança e a obra consumada da cruz falou, mudou sua vida, a sua concepção de fé. E como está sua vida hoje? É algo simples e objetivo. Então, gente, manda isso e não precisa ser testemunhos mirabolantes, vamos dizer assim. Às vezes, a pessoa acha que precisa de um grande testemunho. Gente, uma simples mudança de mentalidade, uma paz que começou a reinar na tua vida já é um grande testemunho. O teu testemunho pode salvar uma alma. Tá bom, gente? Isso mesmo. Um beijo para a nossa irmã Cice, que a gente ama muito lá de Curitiba. É, Cice. E irmã Laide ou é Laide? Não sei, de Manaus. Não vejo a hora de poder retornar a Manaus e com Vinícius também. E espero que as coisas estejam melhorando por aí, irmão. Isso aí, gente. Então, meu irmão, minha irmã, outra coisa que eu queria pedir para vocês. Se você quiser participar dos grupos do WhatsApp e também do grupo do Telegram, a descrição está aqui na descrição da live, os links. Então, participe. Vai lá no nosso site também, visita. Outra coisa, gente, muitas pessoas escutam a live, mas não são inscritas. Então, aproveita agora, se inscreva no canal, se você não é inscrito. Tá ali. Inscreva-se e também aciona o sininho para quando... Qualquer vídeo que eu lançar, você vai ser notificado, gente. Você vai ter as notificações. É isso aí. Boa noite para todos os irmãos que estão andando aqui. Não dá para acompanhar todo mundo. É, não tem como. Irmão Raimundo passou por ali. É... Almi também. Boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu só dar um recadinho aqui, amor. Você já postou no grupo até de uma forma precoce. Gente, muitas pessoas perguntam para o Vinícius sobre o meu Instagram. E eu tenho vergonha de dar meu Instagram, porque eu não tinha nada lá no Instagram, né? As pessoas falaram, ah, o Instagram da Thaís. Eu falei, não dá não, porque eu não tenho nada lá. Só tinha quatro fotos, assim, bem antigonas. E essa semana eu resolvi começar a postar coisas que me edificaram durante o meu deserto. Comecei a mexer no Instagram. Então, agora eu vou começar a divulgar meu Instagram, porque todos os dias eu vou estar postando ali mensagens que vão edificar a sua vida e que edificam a minha também. Até quando eu releio aquilo que eu já tinha escrevido, acaba edificando. E eu estou escrevendo algumas coisas sobre casamento, que eu estava lendo a Bíblia, assim, de uma forma despretensiosa no passado. E Deus começou a me revelar várias coisas que antes eu não conseguia enxergar. E eu comecei a escrever, escrever, escrever. Acho que já está em umas 16 páginas. E foram coisas, assim, que me ajudaram bastante. Eu quero compartilhar com vocês. Então, é isso. Em breve, meu Instagram vai estar aí bombando e abençoando vidas também. Então, vamos começar a entrar no assunto, que hoje nós vamos falar sobre desânimo no deserto. Então, a gente já abordou vários temas aqui, gente. E hoje esse assunto é muito interessante. Quem aqui está desanimado? Eu sei que muitas pessoas aqui estão passando por um grande deserto em sua vida. Quem aqui está desanimado? Está naquela fase do deserto que você está assim, ó, você não quer orar, você não quer, você não ouve Deus, você está chateado, você está triste, desanimado. É aquela fase que parece que as forças começam a esvair e você olha e fala, cara, será? Começa a vir, será? Exatamente. Eu, várias pessoas, ó, impaciente, ó, a Juliana, eu estou desanimada. Gente, isso é totalmente normal. Normal. Muitas pessoas, eu passei por essa fase de desânimo no deserto, Thaís passou por essa fase de desânimo no deserto. Mas, na época, né, a gente não se entregou, mas que veio, veio. Nara falou, eu não aguento mais. É, exatamente. Exatamente. É assim, Nara, eu já senti isso. Thaís já passou por isso. Gente, é bem assim. Gente, é muito difícil passar pelo deserto e... só que, gente, como diz aqui o nosso irmão, está difícil, mas eu vou insistir. É isso aí, meu irmão. E eu tenho uma palavra para começar essa live que está em João 16, 33. Diz assim, Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Gente, aqui é Jesus falando, tá? Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Jesus venceu o mundo e ele já nos deu a paz para que a gente vença esse desânimo. Vencer. Isso é muito importante. Amor, a Luísa falou que ela estava assim mais há dois meses, acho que foi dois meses, não sei, passou o comentário depois que ela conheceu o canal. Muita coisa mudou na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Gente, muitas pessoas que estão aqui não estão passando por desânimo, não. Não. Na verdade, gente, eu acho que as pessoas que me seguem há algum tempo não estão, porque elas conheceram a plenitude da nova aliança. Estão vivendo a plenitude da obra consumada da cruz. Então, não tem desânimo na nossa vida. Mas o que é desânimo? Não sei. Fala aí, irmã. Desânimo é um substantivo masculino, né? Característica de quem está desanimado, sem ânimo, ausência de entusiasmo, né? Quando você olha e não tem coragem, sabe? Às vezes tem dias que você acorda desanimado, você deveria já ter levantado, mas você fala, cara, vou levantar pra quê? Vai continuar tudo igual, hoje o dia vai ser tudo igual ou pior do que foi ontem. E isso leva você a um desânimo, um abatimento, uma falta de ação, de atitude, né? Uma desesperança, na verdade. Gente, quando a gente tem experiência, por que que vem o desânimo? Porque quando a gente tem experiências, isso é registrado na nossa memória, sabe? De uma forma positiva ou negativa. Então, quando você tem uma sensação boa de prazer, seu corpo libera substâncias boas, a gente fica motivado a fazer novamente. Quando você faz algo que dá certo, você quer o quê? Fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E isso é bom, e o cérebro resiste a isso de uma forma muito positiva. Porém, quando a gente fracassa em algo, repetidas vezes, e são liberadas substâncias e essa emoção é registrada de uma forma que você tenta negar isso. Então, você não quer isso. E aí vem o desânimo, por quê? Porque você não quer seguir, porque não tá dando certo. Só que a maioria das pessoas que chegam ao êxito e ao lugar que pouco chegam, elas vencem esse desânimo, que é algo natural, como eu acabei de explicar pra vocês. Mas é possível vencer, sim, esse desânimo, mesmo estando dando errado, você prosseguir com a mente positiva e crendo, crendo nesse Deus que você serve. Glória! Lindo! Gente, e todos nós, qualquer, todos nós, sem exceção, vão ter dia de desânimo, gente. O desânimo vai bater a sua porta. Agora, como você reage ao desânimo, aí que está a questão. Gente, e são várias situações que podem levar a gente ao desânimo. Problema familiar, doenças, luto, dificuldade financeira, ou mesmo dificuldade de aprendizagem, gente. Gente, eu conheço muitas pessoas que estão lendo a palavra de Deus e não entendem. Aí falam, não estou... aí começam a desanimar, porque não estão entendendo o que diz a palavra de Deus. Mas, meu irmão, meu irmão, você tem que perseverar. Você tem que continuar dando passos. Você tem que continuar levantando e andando. O vai ou o desânimo vai vir contra você. Mas a forma como você reage é o mais importante que nós vamos falar durante a live. Eu lembro, amor, de uma época que eu fiquei bastante desanimada. Eu entrei no deserto em janeiro de 2018. Quando você entra, a dor é muito grande. Mas a força é muito grande. Você crê que aquela situação vai ser mudada, vai ser revertida. Então, você está com todo o gás. Bom, passou um tempo e tal. Aí, no final do ano, eu acabei conhecendo o Vinícius. A Regina mandou um áudio pra gente de coisas que Deus tinha revelado. Minha irmã. É, a Regina é irmã do Vinícius. Revelando coisas que iam acontecer com a gente no futuro. Coisas maravilhosas. Nosso sonho, na verdade. Como estar aqui hoje. Foi uma das coisas que, em 2018, a Regina já tinha revelado pra gente. Que a gente ia pra uma terra distante dos nossos familiares. E assim aconteceu. Entre outras coisas. Coisas que ainda também não foram... Não aconteceram ainda. Mas a gente crê que vai acontecer. Bom, quando a Regina mandou esse áudio, isso, sabe, me reanimou. Quando eu conheci o Vinícius, já foi um grande alívio, sabe? Um copo de água no deserto. Você estava tudo escuro. Na estante, você vê uma pontinha de luz. E ali você já reanima as suas forças. E quando a Regina mandou o áudio, foi muito bom. Só que sabe o que aconteceu? A gente já falou sobre isso aqui. Depois que Deus te dá uma palavra, às vezes vem mais provação ainda. Exatamente. Então, dezembro de 2018 foi muito difícil. Eu nem conheci o Vinícius ainda pessoalmente. Em janeiro de 2018 foi um mês... 2019. 2019, isso. Janeiro de 2019 foi muito difícil. E assim foi seguindo, sabe? Em dezembro, o Vinícius tinha tido uma resposta boa sobre o trabalho dele. Depois viu que era nada daquilo. E é pior ainda, que a gente estava sem esperança. Veio esperança e depois roubaram a esperança de novo. Exatamente. A gente não tinha perspectiva de se ver. Porque não tinha como, questão financeira. A gente não sabia de onde ia vir a provisão. E isso se arrastava, sabe? Eu já estava há um ano no deserto. E bateu desânimo. E aí toda semana o Vinícius chegava pra mim e falava assim... Isso daí foi mais ou menos em abril de 2019. Ele falou assim... Meu amor, eu acredito que as coisas vão mudar de uma noite pro dia. Eu sempre falei isso, gente. Aí ele falou assim... Essa semana eu estou sentindo... Essa semana eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa. Só que não acontecia nada, gente. E ele gostava de falar isso. Toda semana eu falava isso. Mas um dia, gente, eu falei que eu nunca mais esqueço. Eu falei pra Tânia, você falou... Quando... É tipo assim... Deus está nos polindo assim nos mínimos detalhes. Quando nós estivermos exatamente com a lixa fina prontinho... Vai virar nossa vida de um dia pro noite... De uma semana pra outra, pro mês pro outro. E foi exatamente o que aconteceu, gente. Foi do mês de junho pro mês de julho. Foi uma virada na minha vida. Principalmente na minha vida financeira. Tá aí já... Logo em seguida passou num concurso público. E, gente, foi tudo se encaixando. Mas a gente... O desânimo sempre batendo a nossa porta. Mas de janeiro até junho foi só pancada. Só pancada. E pancada em quem já estava caído, já, né? Exatamente. Quem já estava vivendo de uma situação difícil. E a situação foi ficando cada vez mais difícil. E você, toda semana, você espera que algo aconteça. E nada acontece. Mas eu continuava... Mesmo com a tristeza de alguns dias... Eu continuava crendo que Deus ia fazer. Eu só precisava suportar aqueles dias difíceis. Exatamente. E é isso que você precisa. Suporte esses dias difíceis. Continue crendo. Não se entrega. Tá cansado? Para. Descansa. Não desista. Uma coisa, meu irmão, minha irmã, que... Eu me refletia muito no meu deserto. Que, em vez de eu desanimar... Eu começava a meditar no amor de Deus por mim. Né? Do amor dele. Esse amor, gente... Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Quando você... Gente, essa palavra me sustentou durante muito tempo. E me sustenta até hoje, gente. Qualquer coisa que vem contra mim... Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Eu creio no que está escrito. A palavra de Deus é a verdade, gente. E se você... Gente, eu sempre falo isso em todas as lágrimas. Eu vou falar isso para você. E, gente, quando está escrito aqui que tudo coopera para o bem... Esses momentos de desânimo... Essas coisas que vêm contra você para que você desanime... Vão cooperar para o teu bem. Agora você tem que acreditar no que está escrito na palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Então, quando algo vem contra você, você fala assim... Senhor... Tá doendo. Senhor, eu estou começando a desanimar. Mas, Senhor... O meu ânimo está em Ti. Eu sei que eu vou... Senhor, eu vou me levantar. Eu vou andar. Sabe por quê, papai? Porque na Tua Palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou perseverar. Eu vou ter... Senhor, o fruto do Espírito da paciência vai vir sobre a minha vida. Gente, e aí você começa a liberar com a sua boca as profecias que estão na Palavra de Deus, gente. É uma das formas de você combater o desânimo. É através do que sai da tua boca. Agora, se você deixar se abater pelo desânimo... e começar a blasfemar, começar a reclamar, começar a reclamar, a murmurar... Você vai continuar onde você está, meu irmão, minha irmã. E eu vou te dizer... Eu murmurei no deserto. Eu reclamei no deserto. Eu, gente... Teve um momento que eu reclamei. Eu murmurei. Sabe o que aconteceu? Demorou um pouquinho mais para eu sair do deserto. Porque o que acontece? Quando você murmura, quando você fala o que não deve... Quando você começa a não ter... Focar em Jesus verdadeiramente... Sabe o que acontece? O tempo de deserto vai aumentando, gente. O maior exemplo é o povo hebreu que ficou 40 anos no deserto, dando volta no monte. Por quê? Porque não parava de reclamar e murmurar. Gente, enquanto você está achando que está difícil, que está muito difícil, é porque você ainda não está forte o suficiente, não está pronto para sair. Então, por diversas vezes, eu entrava no chuveiro e falava, senhor, está muito difícil, eu não estou aguentando mais. Senhor, por favor, me ajuda. Rapidinho, amor. Ela falou do chuveiro. Sabe o que eu fazia, gente? Só uma vírgula aqui. Rapidinho. Eu entrava dentro do chuveiro, gente, eu sentava no chão e deixava o chuveiro caindo, só que eu deixava na água fria, porque eu não tinha dinheiro para apagar a luz. Amor, é coisa de louco, né? Deixava o chuveiro frio e eu ficava lá, sentado, com aquela água na cabeça. Aí eu chorava e falava, senhor, eu não aguento mais. Quando isso vai acabar? É isso mesmo, amor. Até que eu vi uma pregação, não sei se foi do Tiago Brunet, não sei, foi de alguém. Gente, assista a pregação, veja tudo que edifica a sua mente. Gente, esses dias a gente estava falando sobre o Big Brother, né? Tem umas pessoas que gostam do Big Brother. Eu falei, eu não assisto o Big Brother. Não é porque eu vejo nada demais no Big Brother, não. Eu não assisto porque eu tenho outras coisas para ocupar meu tempo. E uma dessas coisas é você estar lendo a Bíblia, você estar acompanhando pastores que têm boa mensagem. Isso é muito importante. Bom, eu vi essa mensagem falando que, enquanto você disser que está difícil e ficar, está difícil, você não vai sair do lugar. E aí ele falou assim, o negócio é falar assim, senhor, eu estou pronto, estou forte, pode mandar mais que eu aguento. E teve uma época que eu senti isso, eu falei, senhor, pode mandar mais que eu aguento. E isso eu já estava perto de sair. Eu já fiz isso também, mas não falei. Eu comecei a ir para cima mesmo. Mas cuidado com o que você fala. É que ele falou isso no início. No início do meu deserto, eu falei, senhor, se é para mim, vem toda pancada para eu me derrubar de uma vez. Gente, veio tudo de uma vez. Foi um porradão que eu caí, ó. Antes de entrar no deserto, eu já estava sentindo que alguma coisa estava estranha, mas eu não sabia o que exatamente. Eu sentia muito medo de acontecer o que aconteceu. E aconteceu. Então, no meu caso, no dele, ele pediu. No meu, eu falo, senhor, não, eu não quero não. Eu estava com muito medo. Mas é isso. Quando você supera... Porque, gente, uma coisa muito importante que a gente aprende nesse momento de dificuldade é a não olhar para as circunstâncias. Não olhar. Eu sei que você está sofrendo. Eu sofria dia após dia. Eu tinha uma pessoa do meu lado que murmurava muito, que tirava muito a minha paz. Então, isso ajudava ainda mais eu a afundar alguns dias. Mas teve um momento que eu comecei a não enxergar mais nada, só Jesus e o reino dele, que é o mais importante. E aí eu falei, pode mandar que eu estou pronta. Pode mandar que eu aguento. Eu aguento. Outra coisa, gente, uma coisa que é muito incrível. São coisas que tem que ter um despertar na tua mente, no teu coração, na tua alma. Com relação a... Quando você começa a meditar na palavra. Tem uma palavra que diz em João 16, 7, que diz assim. Gente, aqui Jesus estava falando do Espírito Santo. Ou seja, meu irmão, meu irmão, o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito Consolador. Então, por vezes, naquele momento de desânimo, quem que é o maior consolador que você pode encontrar? É o Espírito Santo. E ele está dentro de você. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus falou isso, foi um pouquinho antes dele, quando estava para acontecer a sua morte, a partida dele para o céu. Foi um pouquinho antes disso que Jesus falou essas palavras. Gente, ele não iria mais estar com os discípulos, mas eles certamente iriam vê-lo novamente depois da ressurreição. Mas apenas, gente, temporariamente, porque até a ascensão dele é o Pai. Jesus, gente, acendendo ao Pai, ele deixaria seus discípulos com o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é o Espírito Consolador. Gente, e é exatamente, ele veio de uma forma para consolar os discípulos, para ser um consolador, ser um conselheiro. Então, gente, muitas pessoas, às vezes, ele pede conselho para mim, pede conselho para Thaís. A gente está aqui para ajudar e dar conselho. Só que, meu irmão, minha irmã, não existe um conselheiro melhor do que o próprio Deus que está dentro de você. Exatamente. É isso mesmo. Essa é uma grande lição. A gente pode até falar sobre isso em uma live. Exatamente. Ficar independente da opinião das pessoas. Isso foi algo que eu aprendi no deserto. Eu era muito dependente da opinião. Tipo, eu ia fazer alguma coisa e falava, não, eu tenho que pedir a opinião de uma pessoa mais velha. Mas, gente, ninguém vai sofrer as consequências depois que você tomar a sua decisão. Exatamente. E a melhor opinião que você tem para ouvir é a opinião do Espírito Santo, que tudo sabe. E, na verdade, né, amor, a presença do Espírito Santo, ela é a própria presença de Jesus. Gente, é a própria presença dele. O Espírito Santo, ele faz para aqueles que seguem Jesus o mesmo que Jesus fez pelos discípulos, gente. É lindo isso. O que o Espírito Santo faz quando ele está em nós? Ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos aconselha, ele nos disciplina, ele nos conforta. Então, meu irmão, minha irmã, deixe-se ser usado pelo Espírito. E esse é o remédio para todo desânimo, meu irmão, minha irmã. É um grande remédio. É deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Renda-se a ele, meu irmão, minha irmã. Deixa ele conduzir a tua vida. Gente, se você não criar intimidade com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, dificilmente você vai conseguir sair. E mesmo saindo, você não vai conseguir ter uma vida de êxito sem essa intimidade. Sabe? É muito importante, quando você acordar, que o seu primeiro pensamento seja ver Jesus na sua frente, rindo para você, falando, querido, meu filho amado, você acordou. Cria essa intimidade, leia a palavra. Jesus fala muito comigo quando eu estou lendo a palavra, sabe? São versículos que eu já li, mas salta, sabe? Salta novas coisas dali, é impressionante, é muito tedificante. Eu não consigo começar meu dia sem fazer, sem receber a direção dele. Porque todos os dias a gente enfrenta muitas provas. E quando a gente tem a direção dele logo de manhã, a gente já está, é como se a gente estivesse com a armadura mesmo, preparado. Inclusive, aquela armadura que fala lá em Efésios, aquela armadura, você se revestir do capacete da salvação, da coraça da justiça, vai falando. Aquela armadura é Jesus. É você se revestir de Jesus. Exatamente, gente. Gente, é vontade do papai, do nosso Abba Pai, que nós estejamos em comunhão íntima com ele. Foi o que a Thais disse. Gente, o alimento espiritual é diário. Gente, outra coisa, está desanimado? Procure a Deus de propósito. Se você ficar procurando vir um ânimo para você, para que você tenha uma atitude para você procurar a Deus, para você conversar com ele, ter um momento com ele, Isso não vai acontecer, gente. Você tem que ter uma atitude de propósito para fazer isso. Pode ser sincero, pode ser sincera com Deus. Senhor, hoje eu estou desanimado, mas a tua palavra diz que eu venceria o mundo, porque o Senhor está comigo, o Senhor vai estar comigo até o final. Então, eu vou levantar em fé e vou começar a fazer minhas coisas. E eu vou prosseguir, eu creio no Senhor. E aí você vai falando, gente. Vai falando a palavra. Vai ministrando você mesmo. Vai se convencendo. E algo que é incrível que acontece, sabe o que é, gente? Quando nós alinhamos os nossos pensamentos aos pensamentos do Espírito Santo, dia a dia de fé em fé de glória a glória. Gente, isso aí não acontece do dia para a noite, gente. Chega de ser cristão miojo. É um processo. É um processo, é uma transformação. Tem gente que quer mudar, como se fosse um pozinho mágico da fada. Lá do que é, como é que é aquele anãozinho que fica assim, da fada? Da fada madrinha, que joga um pozinho e as coisas... Gente, isso não existe, gente. Não existe. É um processo, é difícil, é dolorido, mas é maravilhoso, libertador. E com certeza o Espírito Santo vai estar com você. Tenha paciência consigo mesmo, com você. Tenha paciência. Sabe? A nossa vida, ela não é uma curva assim, retinha. Igual a esse... Não é uma curva assim, não. É assim, ó. É igual a você de valores. Eletrocefalograma. É, exatamente. Você desce um pouquinho, sobe. Você desce um pouquinho, sobe. Mas você está sempre evoluindo. Exatamente. Só que vai ter os dias que você vai cair um pouquinho, você vai buscar a Deus. Tenha paciência com você. E aliando, gente, o teu pensamento com o pensamento do Espírito Santo, sabe o que acontece? Nós vamos nos atrair para a nossa vida, alegria, paz, vitória. E sabe o que acontece? Desânimo, tristeza e medo, vai tudo embora, gente. Não bate mais a porta, meu irmão, minha irmã. Hoje eu e Thaís vivemos uma vida assim. Gente, o Bizani pode até vir querer bater a porta, só que ele nem faz cosquinha. Tem coisas que a gente ainda espera acontecer. Exatamente. Mas a gente crê que no tempo certo essas coisas vão chegar. E agora a gente não pode esquecer de uma coisa que a gente fala em toda live. Metanoia. 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 Quem não sabe o que é metanoia, gente? Metanoia, no caso, é mudança de mentalidade. É mudança de mentalidade. Gente, eu falo isso muito, porque isso mudou minha vida. E, gente, falando em mudança, para você vencer o desânimo, você tem que mudar a sua mente. Agora, muitos profetas da palavra também passaram por momentos de desânimo. Um deles foi Davi. E aqui está um salmo, gente, 42, 5, que todo mundo conhece que diz assim. Davi falando, gente, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí, olha que lindo que Davi faz, gente. Ele conversa com a alma dele. Ele ministra. É, exatamente. Ele fala para ele. Ele fala, ponha a sua esperança em Deus. Como ele fala assim, minha alma, você está desanimada? Olha, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e Deus meu. Olha o que saiu da boca de Davi, gente. Amém. Aqui o salmista, ele está desanimado. O desânimo, ele destrói a esperança. Então, meu irmão, minha irmã, é natural que o diabo, nesses momentos, vai tentar nos abater. Porque ele vai ver, gente, como eu disse, o inimigo, ele trabalha através das brechas e enganos que nós deixamos. Ele já é um derrotado, já foi vencido na cruz. Mas, através do desânimo, quando ele observa as fraquezas, ele vem e entra, gente, com força. Ou seja, sem esperança, nós podemos desistir. Então, ele vai ali, ele vai tocar ali em você. Hoje, ela está assim. Então, eu vou lá. Exatamente. E vou ainda botar mais coisa. Agora, gente, a Bíblia, ela fala muito, muito assim, ó. Não desanimarmos e não nos atemorizarmos. Gente, tem várias passagens que falam. Ou seja, não fique desanimado, não tenha medo. Não tenha medo, não fique desanimado. Gente, várias passagens. Deus, ele quer que nós tenhamos ânimo e não desânimo. Agora, o importante é que, quando Deus fala assim, ele fala pra você, não desanime. Ele está, falando isso, ele está te dando uma ordem, meu irmão, minha irmã. É você que não tem que desanimar. Não queira que Deus te anime. Como se fosse algo que caísse no céu. Pum! Estou animado. Não, gente. Isso é uma atitude que parte de você. Sabe por quê? Porque Deus já nos deu tudo. Ele já deu o filho dele, Jesus, pra morrer numa cruz. Por mim, por você, meu irmão, minha irmã. Nós que temos que nos mover, Deus já fez tudo. Ele já nos deu a paz. Ele já nos deu a esperança. Ele já nos deu a palavra dele. Ele já deu tudo. Então, quem não tem que desanimar, somos nós. A atitude é nossa. Não fique pedindo, Senhor, me anima. Ele não vai te animar, meu irmão, minha irmã. Então, você tem que se ligar nessas coisas. E ter um coração grato. Porque em algum momento, você vai receber alentos. Como se fosse alentos. É igual quando o Vinícius veio pra minha vida. Sabe? Quando eu conheci o Vinícius, foi um alento. A gente ficava trocando pregação, mensagem, louvor. Isso foi um alento pra mim, sabe? Eu já não tava mais sozinha. Mesmo sem nunca ter visto ele. Foi um alento. Então, eu tive muita gratidão a Deus pra continuar. Mas depois as provações continuaram. E outra coisa. As provações continuaram. Muito fortes. Bem pertinho da gente vencer. Exatamente. Foi seis meses antes que intensificaram. Seis meses explodir. Assim, a nossa vida dá uma virada maravilhosa. Gente, foi aquele... A gente fala que foi a lixa. A gente fala aquela passagem do oleiro, né? Nós passamos pela fase que Deus nos molda como um vaso. Depois ele te bota no fogo. Depois te tira do fogo. E aí você não tá pronto. Ele volta do fogo. E sai pro fogo. E de repente você acha que tá pronto. Ele vem com uma lixa grossa. E ele vai. Faz aquele acabamento no vaso. Depois ele vem com a lixa fina. Então, meu irmão, minha irmã. É um processo. E é dolorido. Mas vale a pena. Querido, tem uma pessoa que tá desanimada porque não consegue vencer o pecado. Sabe como é que você vence o pecado? Se aproximando de Jesus. Desfoca. Desfoca do pecado. Sabe? Jesus não tá te condenando de nada. Exatamente. Ele só quer que você se aproxime dele. Sabe? Se você... Gente, tem uma coisa que a gente faz inconscientemente. Porque a gente erra. Aí a gente se afasta de Deus. Não. Não vou orar hoje porque eu estou em pecado. Estou impuro. Não. Você acabou de cometer o pecado. Vá, se ajoelhe, se prostre, se derrame diante do Senhor. O ideal é que você faça isso antes de cometer. Porque antes de cometer já vem a sua mente. Tudo passa pelo pensamento primeiro. Quando vier o pensamento, ajoelhe, ore, se derrame na presença do Senhor. Quebre. Sabe? Eu já falei aqui sobre como acontece a sinapses do nosso cérebro. E sempre acontece do mesmo jeito. E isso daí vai sendo reforçado. Quebre. Bote uma oração no meio, sabe? Se ajoelhe. Mas se você cometeu, se não teve jeito. Se aproxime de Jesus o mais rápido possível. Porque ele nunca vai estar longe de você. Ele nunca vai te condenar. Quem condena é a nossa mente. É o inimigo. Exatamente. Jesus não está aqui. Ele não veio para te condenar, gente. A gente vive no tempo da graça. Jesus só quer que você se aproxime dele. Quando a gente se aproxima e começa a ter um relacionamento profundo. De amor profundo. Quem não leu ainda, até que nada mais importe. Luciano subirá. Maravilhoso. Você vai amar Deus até que nada mais importe. Quando você se aproxima de Deus de tal forma. O pecado vai sumir naturalmente. Você não vai precisar fazer esforço. Agora, tudo que você foca, cresce. Se você ficar focado no pecado, vai crescer. Vai ficar cada vez pior. Desfoca do pecado. Jesus não está aí para o seu pecado. Se aproxime dele. Exatamente. E gente, quando... No caso do irmão aqui, eu acho que vários passam por isso. Gente, quando o pecado vem, você acha que não consegue vencer. Você desanima. Isso aí, gente. O abatimento vem contra você. E a condenação. Elas tentam vir contra você. Você fica se condenando. Isso vem atacando a tua mente, gente. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, meu irmão. Olha só. Quando a condenação e o abatimento vier contra você. É examinar o que você está pensando. Você tem que examinar os seus pensamentos. Que tipo de pensamento você tem tido, meu irmão, meu irmão? Eles têm sido... Olha só. Eu vou falar assim. Como é que têm sido os seus pensamentos? É mais ou menos assim? Eu não vou fazer mais isso. É difícil demais. Tantas pessoas falam aqui. Eu já vi uns quatro falando aqui que está difícil. Está difícil demais. Eu sempre fracasso. Eu não consigo vencer esse pecado. É sempre a mesma coisa. Nada muda. Deus não me ouve. Tenho certeza de que as pessoas não têm tanta dificuldade para renovar a mente. Eu não consigo renovar a minha mente. É melhor eu desistir. Eu estou desanimado. Estou cansado. Eu não quero mais tentar. Eu oro. Mas parece que Deus não me ouve. Gente, tudo isso que eu estou falando eu falei no meu deserto, tá? Ele provavelmente não responde as minhas orações. Porque o Senhor está decepcionado. Porque eu pequei. Gente, é assim que vem a condenação contra você. São sugestões de pensamento. Você tem que identificar esses pensamentos e mandar eles embora. Porque isso não é a verdade, meu irmão, minha irmã. A verdade é o que está na palavra. Por isso você tem que conhecer a palavra. Para você responder esses pensamentos e mandar eles embora. E substituir pelos pensamentos do papai. Que está tudo aqui na Bíblia, meu irmão, minha irmã. E querido, comece a dizer que você está liberto. É o que a gente falou. Comece a pregar para você mesmo. Comece a se convencer. Palavras têm vida. A gente já falou sobre palavras aqui na live de murmuração. Exatamente. Comece a declarar que você está liberto. Que você é livre. Que isso não te prende mais. E foque em Jesus. Cara, Jesus é tudo. Tudo na nossa vida. É porque a gente acha que conhece Ele, mas não conhece. A gente não quer gastar tempo, não. Quer ganhar tempo na presença dEle, de oração. Sabe? E estando ali com Ele é muito bom. Exatamente. E, meu irmão, minha irmã, se você fala esses pensamentos que eu falei agora e essas palavras, que está difícil, que você não aguenta mais, que não sei o quê. Se estes exemplos representam os seus pensamentos, meu irmão, minha irmã, não é de admirar que você esteja abatido. Não é de admirar que você esteja desanimado. Gente, você se torna aquilo que você pensa. Gente, isso mudou minha vida. Busque a metanoia, a mudança de mente. Tenha pensamentos desanimadores e você vai ficar desanimado. Tenha pensamentos de condenação e você vai ser condenado. Mude o seu modo de pensar e viva uma vida incrível. Transformada. Uma metanoia vai fazer você viver planos de Deus. Planos perfeitos. Você tem a mente de Cristo. Exato. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. Está na palavra. Então, se aproprie pela fé. Tudo é fé. Exatamente. Gente, em vez de pensar negativamente... Estou recebendo umas broncas aqui, sabe? De uma pessoinha de um metro. É o João, o João. Uma pessoinha está me chamando já com bronca. Então, eu vou ver o que está acontecendo. Vou pedir uma licencinha para vocês e volto já já. Então, vamos lá. Gente, olha só. Em vez de você ficar pensando negativamente e o desânimo bater na tua porta, sabe o que você tem que pensar? Mais ou menos assim, ó. Bem, é assim. Gente, eu comecei a pensar assim no meu deserto. Olha assim. Bem, as coisas estão indo um pouco devagar. Eu falava assim com Deus, tá? Mas, Senhor, obrigado. Porque eu estou em progresso, Senhor. Eu estou dando um passinho de cada vez. Eu estou satisfeito por ter dado um passo certo hoje, que vai me levar à liberdade um dia. E eu vou ser totalmente livre em Cristo. Eu tive um dia duro ontem, Senhor. Eu escolhi os pensamentos errados ontem, papai. Mas, Senhor, me perdoa. Eu quero prosseguir. Eu vou mudar isso. Eu cometi um erro. Mas, pelo menos, esse erro eu não teria que cometer novamente, Senhor. Porque eu me arrependo. Gente, converse com Deus como um amigo. Ele é teu parceiro, meu irmão, minha irmã. Ele te ama. Então, comece a conversar com Ele como seu verdadeiro amigo. Fale assim. Senhor, a tua misericórdia me renova toda manhã, papai. Eu recuso-me a ficar desanimado. Gente, renuncie o desânimo. Renuncie tudo que é contra a palavra de Deus. Tudo que vier contra você para te derrubar, Renuncia e se apropria da verdade que está escrito, meu irmão, meu irmão. E é um dia de cada vez de fé em fé, de glória em glória. Fale assim. Senhor, eu vou ficar bem. E hoje será um grande dia, papai. Senhor, eu peço que o Senhor me ajude nesse processo de renovação da mente. Que o Senhor me ajude a escolher os pensamentos certos, Senhor. Gente, é maravilhoso quando você se encontra totalmente livre em Cristo. Gente, eu tenho certeza que você já pode se sentir vitorioso com esta espécie de mentalidade entusiasta. Eu vi um irmão... Eu tive um irmão aqui que estava aqui falando aqui... Eu não lembro o nome dele. Ele estava falando que as pessoas ficam admiradas com o otimismo dele. Irmão, continua assim. É isso, meu irmão, minha irmã. Esse tipo de mentalidade entusiasta. É isso que você tem que ter, meu irmão, minha irmã. Você, uma mente positiva. Gente, uma mente positiva é uma mente divina. Exercite os tipos de pensamento que você tem que ter. Para nós vivermos o plano perfeito de Deus que Ele reservou para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos passar pela metanoia. E a metanoia significa uma mudança total de mentalidade. Uma renovação da mente, meu irmão, minha irmã. Existem pessoas dentro da própria igreja que, infelizmente, não renovaram suas mentes. São controladas pelo inimigo de uma forma sutil, meu irmão, minha irmã. De uma forma imperceptível, quase. Pessoas que estão 20, 30 anos na igreja, que vivem dentro da incredulidade e da religiosidade. Não tiveram mente renovada. Meu irmão, minha irmã, você pode ter nascido de novo. Você pode ter nascido de novo em Cristo. Mas a sua mente pode estar cheia de lixo. E quando a tua mente está cheia de lixo, você não renovou, não limpou. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem um monte de coisa contra você. Meu irmão, minha irmã, você pode ter nascido de novo em Cristo. Eu repito, você pode estar com a mente poluída. Se você é cristão, meu irmão, minha irmã, está com raiva. Você está sempre chateado. Você está com ciúme das pessoas. Você é ansioso. Você é egoísta. Só pensa em você e nas bênçãos para você. Gente, entre outros tipos de pensamento, infelizmente, apesar de você ter aceitado o Cristo como seu Senhor e Salvador, não viverá ainda nesta vida o que Jesus morreu para você viver, meu irmão, minha irmã. Eu escolhi viver a vida plena que Jesus morreu por mim. A sua mente faz uma grande diferença para o resultado da vida que você vai viver aqui nessa terra. Então, meu irmão, minha irmã, eu já falei isso várias vezes, faça um inventário dos seus pensamentos. O que você anda pensando? O que passa pela sua mente? Se você está desanimado, meu irmão, minha irmã, procure a origem do pensamento que está te trazendo desânimo. Se você está com raiva, procure saber qual o pensamento que está te deixando com raiva. Se você está amargo, o que você tem pensado? A origem, gente, está na mente, gente. Mudou a mente, mudou a vida. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Eu falo isso em toda live, vou falar sempre, para isso ficar gravado na tua mente. Gente, tudo, toda atitude que você tem hoje, a forma que você fala, a forma que você age com relação aos seus problemas, isso é tudo originário na tua mente. E se você mudar o foco de pensamento, você vai mudar a tua forma de falar, as tuas atitudes e os seus sentimentos. Gente, isso aí é o foco de vida. Foi o meu foco de vida de mudança, dentro da palavra. Pode falar, amor. Eu lembrei de uma reportagem que eu estava lendo sobre felicidade. E lá falava que a felicidade, ela varia de pessoa para pessoa. Se você pegar as mesmas situações e colocar diferentes pessoas, você vai ter diferentes graus de felicidade. Porque tem muito a ver com a forma como você enxerga as coisas, as situações. Então, assim, um exemplo bobo. Uma vez eu estava comendo abacate, o abacate estava cheio daqueles fiapinhos. E aí uma pessoa reclamou, esse abacate não presta, ele é cheio de fiapo. Aí eu virei e falei, que nada, ele é rico em fibras. Então, tudo depende da forma como você vê. E hoje eu tenho uma visão muito diferente. E graças a Deus por isso, sabe? Eu consigo tirar lições boas de coisas ruins. E na verdade, olhar com paciência e saber que tudo passa, sabe? Acho que isso a gente aprende no deserto também. E com a renovação da mente. Quando sua mente muda, mesmo que as circunstâncias não tenham mudado, mas você vai enxergar de uma forma diferente e vai ter paz. Gente, tem várias pessoas aqui que acho que são novas aqui no canal. Então, gente, vocês que são pessoas novas aqui no canal, o que eu ia te pedir? Se você ainda não assistiu, a minha série de lives está consumada. São 26 lives. Vai na playlist do canal. Eu estou vendo pessoas falando assim que eu fiz um jejum e eu pequei no jejum. Gente, então não assistiram minhas lives. Eu tenho certeza que não assistiram. As pessoas que estão colocando isso. Algumas pessoas estão falando que não estão vencendo isso, não estão vencendo aquilo. A minha maior guerra é a minha mente. Meu irmão, minha irmã. É a sua mente mesmo. Vou te falar. Assista essa série está consumada. Do começo até o fim. Todas as lives. 26 lives na sequência. Lá tem um PDF. Gente, um PDF com tudo o que eu falo lá. Estude o PDF. Abra o coração e fale, Espírito Santo, eu quero mudar minha vida. Faça tudo o que eu falo nas lives. Gente, não tem como você não mudar de vida. Nós temos milhares de testemunhos já de pessoas que tiveram mudanças através desta série. E na verdade, gente, não é a série. É o Espírito Santo que faz o trabalho. Mas essa série foi inspirada toda no Espírito Santo. Então assista, meu irmão, minha irmã. Se der essa oportunidade acabou aqui, vai pra lá a playlist. Está consumado. Assista todas as lives. Pode falar, mãe. Está tudo dando errado. O pior já está caminhando para o fim, né? Mas eu acho importante a gente falar aquela passagem de Jeremias, sabe? Quando Jeremias pega os pergaminhos e aí o rei... Exatamente. Gente, olha só. Tem uma passagem linda aqui que não é muito conhecida, tá? Não sei se a maioria aqui não deve conhecer. Que é o seguinte, gente. Às vezes a gente está desanimado, está naquela correria. Está tudo dando errado, né? Meu irmão, minha irmã. Olha essa passagem. Jeremias 36, 1 e 2. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, O Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e reescreva nele todas as palavras que lhe falei A respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações. Desde que comecei a falar a você, durante o reinado de Josias até hoje. Gente, Deus veio pro profeta falando que... Pra ele escrever tudo o que Deus estava falando pra ele. Gente... Certamente ele ficou muito feliz. Infeliz, né? Deus chega pra você e escreve tudo o que eu vou falar pra você agora. E ele estava preso. O que aconteceu? O Jeremias ainda preso, ele recebia as profecias do Senhor e registrava isso tudo. Gente, Deus lhe dava uma mensagem e ele registrava em um pergaminho. Que era enrolado em um rolo. Eram vários rolos que ele foi fazendo. Então, gente, um dos seus servos vinha e levava a mensagem ao povo. O que Deus falava pra ele? Um servo de Jeremias pegava aquele rolo e levava a mensagem pro povo de Deus. A mensagem certamente era de esperança do que Deus ia fazer, né? Exatamente. Aí, gente, uma vez que Jeremias estava incapacitado de ir pessoalmente, esse servo que fazia esse papel. A gente vê que Deus, gente, não desiste diante de qualquer dificuldade. Ele sempre encontra outra maneira de realizar o trabalho. Olha o Joãozinho aqui. Olha o Joãozinho aqui, ó. Aí, João, dá tchau lá pro povo. Gente, o povo daqueles dias, eles não tinham computadores não, gente. Não tinha impressora, máquina de escrever. Não tinha nada, gente. Ou mesmo caneta esferográfica, bloco de papel. Imagine como era, gente. Tedioso o trabalho de escrita naquela época. Tudo tinha que ser anotado com uma pena e tinta. Em um rolo, gente. Rolos, pergaminhos. Gente, se fosse necessário, mais uma cópia. Ele tinha que ser feito à mão a partir do original. Não tinha como tirar xerox, gente, naquela época. O que era um processo longo, cansativo e meticuloso. Gente, Deus, Deus, deu a Jeremias uma profecia sobre Israel e Judá. Dizendo, pra registrar em um rolo, gente. Jeremias chamou o secretário do caso, Baruque, que era o auxiliar dele, que escreveu enquanto Jeremias ditava. Olha o que diz em Jeremias 36, 4. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava. Todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Gente, olha só. Agora é a questão aqui, que entra no tema da live. Quando o rei ouviu sobre o rolo, ordenou, sabe o que o rei ordenou? Que fosse levado ao Palácio Real e fosse lido. Tudo que ele estava escrevendo, que Jeremias estava escrevendo. Gente, aí o assistente do rei levou esses pergaminhos e começou a ler para o rei. Gente, sabe o que o rei falou? Mandou cortar o rolo. Ele começou a cortar os rolos com uma faca. E depois queimou todos aqueles rolos, das palavras que o Senhor tinha falado para ele no fogo. Que era muito precioso. Precioso, gente. Olha só. Olha o que diz em Jeremias 36, 22 e 23. Isso aconteceu no nono mês. O rei estava sentado em seu apartamento do inverno, perto de um braseiro aceso. Quando, assim que Jeudi terminava de ler três ou quatro colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro. Até que o rolo inteiro fosse queimado no braseiro. Gente, imagina isso. Vocês podem imaginar o que Jeremias sentiu quando ele soube disso, gente. Sabe, todo o trabalho... Amor, é mais ou menos o que a gente sente quando a gente entra no deserto, sabe? Tudo que você construiu uma vida inteira, às vezes, acaba de uma hora para a outra. Isso pode gerar desânimo, sabe? Exatamente. Aquilo que você acreditava, já não adianta mais nada. Isso pode gerar desânimo. Gente, Jeremias já tinha escrevido vários rolos, foi jogado no fogo. Tudo que Deus falou para ele. Aí, gente, olha que lindo isso aqui. Aí, sabe o que aconteceu? A resposta de Deus. Porque Jeremias ficou muito chateado e desanimado. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Jeremias 36, 28. Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro. Recomece. Faça tudo de novo, Jeremias. É isso, meu irmão, minha irmã. Basicamente, Deus falou assim. Faça de novo. Vai pegar outro rolo e escreva tudo de novo. Faça de novo. Gente, isso aqui, essa palavra falou muito no meu coração, na época. Até negócio de mensagens. Gente, uma vez eu estava editando um vídeo. Uma coisa bem menos séria do que você, Jeremias. Eu estava editando um vídeo, gente. Estava chegando no final, não estava salvando o projeto. Gente, eu perdi aquilo ali. Rapaz, eu fiquei doido. Falei, cara, eu perdi tempo, cara. Esse tempo todo, no meu coração, eu lembrei dessa passagem. Faz de novo. Começa tudo de novo, meu irmão, minha irmã. Toda semana o Vinícius já começava falando que acreditava que algo ia acontecer. Gente, eu sou um cara. E ele estava certo. Eu sou um cara que eu sou o seguinte. Eu começo a semana e eu já tomo posse da semana. Eu falo, Senhor, essa semana vai ser incrível. Eu já me aproprio das bênçãos, Senhor. Obrigado. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Vai ser uma semana de paz, de alegria, de amor. Paz, alegria, amor. A gente já tem de sobra aqui em casa para a honra e glória do nosso Senhor. Mas tipo assim, gente. Quando eu estou na expectativa de receber algo, algo acontecer na minha vida, além disso, eu falo, Senhor, eu já pego para mim. Eu pego e não solto mais, Senhor. Senhor, essa semana vai ser maravilhosa. Aí passou a semana, não aconteceu nada. Segunda-feira. Essa semana vai ser a semana incrível, porque eu sei que isso vai vir na minha mão. Gente, eu vou fazendo isso toda semana. Toda semana. E eu estou ficando empolgado aqui. Espírito Santo. Vou derrubar a taça aqui. Vai derrubar o computador. Gente, eu fico doido, gente. Gente, é lindo o que Jesus faz. Eu tenho esse jeito meu aqui. Eu sou mesmo meio sanguíneo, como diz a Thais. É o jeito do Vinícius, sabe? Ele faz isso toda semana, independente. O meu jeito é um pouco diferente. Eu não sou assim, sabe? Eu entro na semana e falo, Senhor, eu te amo independente de qualquer coisa. Então, o que vier, para mim, eu estou enfrentando. Eu já me apropreio de tudo. E vem que vem, Senhor. Eu vou viver tudo que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E eu vou honrar cada gota de sangue. Eu vou viver essa vida abundante em todas as áreas. Na vida financeira. Na vida sentimental. Na vida espiritual. Gente, eu sou doido. É isso, gente. Mas, ainda assim, a gente concorda em uma coisa. Jesus está cuidando de nós. E a gente confia nele 100%. Independente do que os nossos olhos veem. A gente acredita que ele está conduzindo toda a história e vai dar tudo certo. É só obedecer. É só estar com o nosso coração alinhado ao coração dele. Exatamente. Gente, é incrível, maravilhoso. Quando você vive a plenitude da Alba Aliança. O irmão aqui falou, eu fiquei até feliz. Acho que foi o João. Assim que acabar a live, eu vou procurar a playlist Está Consumado. Irmão, procure. Assista. Abra o coração. Cada live tem mais ou menos uma hora. Gente, se tiver que assistir uma live por dia, assista. Assista uma live. Abra o coração. O YouTube tem aquela questão de que você pode acelerar um pouquinho também. Se você conseguir ver. É, exatamente. Acelerar a forma que você assiste. Gente, assiste aquilo. Fecha o coração. Gente, Espírito Santo fala... Desculpa. Abra o coração. Fecha o coração para o mundo. E abra o coração para o papai. E fala, Senhor. Revela a verdade da nova aliança. Da obra consumada. Gente, as pessoas aqui que tiveram transformações incríveis. A Yara. A Lili Morrali. A Mindocas. Quem mais aqui que eu conheço? A história. Tem muitas pessoas que eu não conheço. A Carla que já deu três. A Carla. A Vandelei. Gente, é cada testemunho louco. E de Selma. Também, gente. Pessoas que estão vivendo a plenitude da obra consumada. Por que, gente? A pessoa foi lá. Ouviu uma vez a live. Ouviu duas. Começou. E lá na live, gente. Não é que a live vai mudar a tua vida. Na live, gente. Eu falo para você da importância de você ler a palavra. Eu falo como você meditar na palavra. Eu falo de você das verdades da nova aliança. Eu ensino você como orar. Eu falo sobre guerra espiritual. Como orar por outras pessoas. Como você fazer oração pessoal. Gente, você, Juliane. Você vai ficar doido igual o Vinícius. Sim. É só você. Gente, quando você se apaixona por Jesus. Você fica doido, gente. Fica doido, gente. Você está sempre sorrindo, otimista. Gente, pode cair um... Pode cair agora um... Sei lá. Uma bomba aqui. Eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim. Você pode descobrir que sua conta está no negativo. Amém. Vamos que vamos, Senhor. Obrigado. Te amo. Gente, é nesse ponto. Então, meu irmão, minha irmã. Ela só depende de você. E daí... Quer falar mais uma coisa? Não. O que eu quero falar... Faça como Jeremias. Recomece. Recomece todos os dias. Sabe o que eu desejo pra você, meu irmão, em Cristo. Minha irmã em Cristo. É que as suas forças sejam renovadas em Deus todas as manhãs. Assim como as misericórdias deles é renovadas sobre a sua vida cada manhã. Que a sua força, sua esperança, sua alegria nele seja renovada. Que você recomece quantas vezes for necessário. Porque você vai chegar lá. Nós chegamos. Nós não somos melhores do que vocês. E vocês vão chegar também. Eu creio nisso. Exatamente. É como o John fala. Você dorme com um sorriso no rosto, gente. Você acorda sem preocupação. Gente, às vezes eu fico com a Thaís e falo. Amor, eu não tenho uma preocupação. Nada me preocupa. Nada. Às vezes ele acorda e fica assim, pensando. Eu falo, já está na caixa do nada, acabou de acordar. Eu acordo de manhã, gente. Eu fico antes de levantar. Eu fico assim. Senhor, eu vejo Jesus sorrindo pra mim. Eu falo, Jesus, obrigado. Jesus, por mais um dia. Eu te amo, Jesus. Eu estava dormindo, descansando. O Senhor estava intercedendo junto ao Pai pra mim. Senhor, obrigado. Obrigado. Gente, eu acordo assim e é o dia inteiro assim, gente. Eu e Thaís, a gente tem essa harmonia. É lindo, né, amor? A gente vive uma vida incrível hoje. Só que, gente, a gente passou pelo fogo. E se você está no fogo, você vai chegar também na Terra. Só depende de você. Terra Prometida, gente, é uma realidade. Ela existe. E ela é aqui. Não é lá no céu. O céu, sim, é a Terra Prometida em si. Mas um pedacinho de céu, você vai viver aqui na Terra, meu irmão, meu irmão. Mas depende de você. Depende da sua entrega. Depende do seu foco. Da sua fé. Da sua fé, meu irmão, meu irmão. Gente, então tem muito conteúdo no canal pra te ajudar. E se você não se inscreveu no canal... Se inscreva. Esse botãozinho vermelhinho que está aí abaixo. Aí embaixo. Escreva-se e acione o botãozinho. Sininho. O sininho. É, sininho. Então, gente, é isso. Fala, amor. Não, eu só queria lembrar que quando bateu esse desânimo e a parte bem difícil, sabe? Que parecia que nada acontecia, que estava bem complicado. Foi quando a gente estava perto de receber a nossa bênção. Exatamente. É o nosso testemunho. Então, se você está nessa fase, pensa nisso. Você pode estar mais perto do que você fez. Falta isso aqui, tá? Suporta. Quando chega aquela fase, gente, que está muito difícil. Que você acha que Deus não fala contigo. Que você... Você começa a bater o desânimo. Que começa a vir um monte de prova de uma vez só. Meu irmão, ali é o teste final. Gente, isso foi o que aconteceu comigo com o Thaís. Foi a pancada, gente. Foram seis meses. Aí, pá, pá, pá. Era pancada de um lado. Olhar para o lado, bater pancada do outro. E vai pancada de cima, de baixo. A gente tinha uma promessa. Mas as circunstâncias diziam ao contrário. E essa promessa que nós tínhamos é que nos sustentava. Porque a gente profetizava ela a todo momento. Senhor, está difícil. Nós estamos chorando. Está doendo. Não temos expectativa pelos nossos olhos. Mas nós temos a Tua promessa. E é nela que nós vamos olhar. E foi assim, gente. Durante algum tempo. Durante alguns meses. E hoje nós vivemos essa vida maravilhosa que Jesus morreu por nós. Amém. Espero que vocês tenham sido edificados nesta noite. Sabe que vocês possam aplicar o que vocês ouviram aqui. Para que vocês desfrutem de uma vida abundante. Aqui na Terra, em Jesus. Só de ter Jesus, você já vai ter uma vida abundante. Já vai estar feliz, já vai estar se deleitando nele. Ele é suficiente, meu irmão, meu irmão. Ele é suficiente. Olha só para ele. Esquece de você. Exatamente. Esquece dos seus filhos. Esquece de tudo que está ao seu redor. E olha para ele. Se deleita nele. Amém. E aí todas as pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas. Exatamente. Pela mudança que vai ter na sua vida. Exatamente. Vamos cear? Para quem quiser cear. Gente, isso aqui é para quem quer verdadeiramente cear. 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 Algumas pessoas acreditam que a ceia só pode ser tomada na igreja. Mas não era assim que acontecia na época dos apóstolos. Quando eles ceavam, na verdade, eles comiam e lembravam de Jesus. Essa era a ceia dele. Para fazer memória. Exatamente. Faziam memória de Jesus nas suas casas. Sem nenhum protocolo formal. E eu e o Vinícius, a gente ama, ama lembrar do sacrifício de Jesus. A gente ama lembrar que nós estávamos separados de Deus. E pelo sacrifício de Jesus, pelo amor de Jesus, se entregando naquela cruz, sofrendo. Nós podemos hoje ter livre acesso. A gente pode desfrutar de todas as bênçãos. Então, a gente ama lembrar disso. Por isso que a gente ama cear. Só que a ceia, gente, ela também, para quem não crê, para quem não acredita, ela é condenação. Então, a Bíblia fala que ela pode ser bênção para a sua vida ou condenação. Se você não crê, se você não crê no sacrifício de Jesus, ela pode ser condenação. Outra coisa importante, antes de cear, examine. A Bíblia nos instrui a examinarmos a nós mesmos, sabe? Pedir ao Espírito Santo que traga a sua memória. Tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida, que traga arrependimento. A vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Então, eu acho que cabe até a gente depois fazer uma pequena live ou um vídeo explanando mais sobre a Santa Ceia. Mas eu vou deixar uma dica para vocês. Coloca no Google. Ceia do Senhor Pastor Luciano Subirá. Se eu não me engano, três, quatro folhas que ele escreve ali sobre a ceia. É muito esclarecedor. Eu li essa semana, gostei muito. E coloque lá que você vai tirar muitas dúvidas. É isso aí. Então, vamos cear, gente? Primeiramente, eu queria ler uma palavra aqui, gente, que está em Mateus 26, versículos 26 a 28. Outra coisa, gente. O irmão colocou aqui uma coisa que eu achei interessante também para lembrar vocês. Que tem Salking na playlist do canal. Gente, o que é Salking? É meditação com Jesus. É incrível. Vai lá. Tem uma playlist Salking. Tem quatro ou cinco lá, se não me engano. Coloca aquilo ali num fone e deixa ser conduzido pela voz. Ou é a minha voz ou é a da Mari. Tá? Mari de girassol. Gente, é incrível. Tá bom? Só essa deixa aí. Então, vamos aqui. Vamos à Santa Ceia. Obrigada, José. Deus é contigo. Amém, meu irmão. Vamos lá. Mateus 26, versículos 26 a 28 diz assim. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Jesus, oh Senhor amado, muito obrigado por esse momento, Jesus. Jesus, agradecemos, Pai, não apenas porque o Senhor morreu por mim, Senhor Jesus. Morreu por nós. Não apenas porque o Senhor perdoou o meu pecado, Senhor. Obrigado por essa nova aliança. Assim como Abraão, que teve apenas que crer, eu creio e estou nela pela fé, Senhor. Senhor, eu acredito na nova aliança. Eu acredito que tudo depende de Ti. Eu acredito que a nova aliança foi selada com o Seu sangue precioso. Eu acredito, Senhor, que nada que eu possa fazer algum dia vai quebrar essa aliança. Obrigado, Senhor, por tudo que esta aliança nos trouxe. Obrigado pela saúde. Obrigado pela proteção. Obrigado pela provisão. Obrigado pelo amor, Senhor. Obrigado pela aceitação. Obrigado por tudo. Porque não importa o que eu faça, esta aliança nunca será quebrada. E eu a recebo pela fé. Senhor, como o Senhor disse na Sua palavra, que aquele que bebe do meu sangue e come da minha carne permanece em mim e eu permaneço nele. Obrigado, Jesus, por permanecer em mim. Faço isso em Sua memória. Te amo, Senhor. Agora pode cear, gente. Obrigado, Senhor, por estar aqui com a minha esposa. Levando essa palavra para tantas pessoas, Senhor, que estão com sede de Ti. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado por esse dia. Consagramos essa noite e o dia de amanhã a Ti. Senhor, usa-nos poderosamente a mim, a Thais e a todos os meus irmãos e irmãs para que o Teu nome seja glorificado. Te amamos, Senhor, e obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui como uma verdadeira igreja. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Amamos vocês. Até a próxima live. Beijo. Beijo no coração. Até a próxima. E até a próxima. Maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade. Uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge. E se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso. Por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence. E acesse essa vida sem limites. Pela fé. Somente 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 pela fé.